Uma nova indústria, mais produtiva, inovadora, sustentável e competitiva nos mercados exteriores. Com políticas de apoio à modernização industrial, o governo quer ajudar o setor a crescer. Esse foi o tema de uma entrevista do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, ao programa A Voz do Brasil, produzido pela EBC. Confira. Vice-presidente, na condição de ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, um dos seus principais desafios esse ano foi lançar as bases da nova industrialização do país. Então, eu queria que o senhor começasse falando que bases foram essas e que avaliação o senhor faz desse processo. Olha, quero cumprimentá-la, Mariana Luciano, dizer que a neo-industrialização, a nova industrialização lançada pelo presidente Lula, ela é uma indústria inovadora, uma indústria verde, uma indústria exportadora e uma indústria produtiva, com ganho de eficiência. E acho que terminamos o ano bem. Uma indústria inovadora aprovando o TR, que é 4% só de juros, menos que a inflação, para pesquisa, desenvolvimento, inovação e digitalização. Então, avançamos na questão da inovação. Uma indústria verde. Então, foram dados vários avanços com combustível do futuro, aprovação da lei de mercado regulado de carbono, hidrogênio verde. Enfim, avançamos também nessa indústria verde. Uma indústria exportadora. Então, o governo ganhou novos mercados. Acabou de ser aprovado o acordo do presidente Lula, Mercosul-Singapura. E está encaminhado também Mercosul-União Europeia. E uma indústria com mais produtividade. Então, acho que nós estamos encerrando o ano. Bem, inflação em queda, 5,4 para 4,5. Desemprego em queda, 7,6. Risco Brasil em queda, de 254 para 137. Aumento do PIB. O Brasil passou a ser a nona maior economia do mundo. Nós ultrapassamos o Canadá. Nona maior economia do mundo. Os juros estão caindo. O PIB cresceu. O emprego cresceu. O risco Brasil caiu. E as exportações batemos recorde. Nós vamos ter esse ano 100 bilhões de dólares de superávit na balança comercial. Nesse contexto, um dos grandes lançamentos do seu ministério foi o Brasil mais produtivo. Que vai investir mais de 2 bilhões de reais para a inovação tecnológica e digital das pequenas e médias indústrias. Essa é uma aposta para aquecer a parte inicial e intermediária das cadeias produtivas. Se garantindo também abastecimento para as grandes, não é isso? Exatamente. Esse programa, o novo Brasil mais produtivo, ele vai trabalhar pesquisa, desenvolvimento, inovação e digitalização. Como é que vai funcionar? Micro, pequena e média indústria. Então, nós estamos unindo a BDI, Senai, Sebrae, BNDES, Embrapi. O Senai vai empresa por empresa, presencialmente. 93 mil pequenas empresas, pequenas indústrias. Identifica o gargalo. Identifica a sua dificuldade. Faz o diagnóstico. O Sebrae faz o projeto e o BNDES financia. Então, o governo vai até a pequena indústria para melhorar a sua produtividade, sua digitalização, sua competitividade. Nós pretendemos atender presencialmente 93 mil pequenas indústrias. E 200 mil pela plataforma digital. Então, um programa que vai fazer diferença. E queremos aumentar a pequena indústria para exportar. Fazer a pequena indústria também exportar. Que ela tenha um upgrade. Eu queria falar com o senhor sobre os estímulos para a indústria de semicondutores. Eu não sei se isso se aplica também a esse estímulo para pequenas e médias indústrias. Mas a experiência da pandemia, quando faltou esse tipo de produto no mercado, deixou claro que é uma área estratégica, né? Não há dúvida, Mariana. É o chamado Novo Padiz. Então, um programa voltado a semicondutores, chips e também energia solar, que é uma energia limpa e renovável. Então, o governo está reduzindo impostos, seja de importação, seja Piscofins, IPI. Ele está reduzindo a carga tributária para estimular setores estratégicos para o Brasil. Então, semicondutores, a gente poder avançar na produção de chips, participar da cadeia produtiva, participar da cadeia produtiva também de outras indústrias, outros países. Você integrar essa cadeia produtiva e, de outro lado, energia solar. Eu fui representando o presidente Lula, inaugurar agora o mês passado, em Minas Gerais, do lado ali de Pirapora, 1 milhão 250 mil placas solares. Um parque solar fotovoltaico, 1 milhão 250 mil placas solares. Hoje, a energia eólica e solar já está passando de 35% da matriz energética. E a mais barata está saindo a menos de 200 reais o megawatt-hora. Energia nuclear, 700 reais. Então, ela ficou a mais barata. Agora, nós queremos fabricar as placas no Brasil. Então, é a neoindustrialização, uma nova indústria inovadora. Essa é a razão do novo PADIS, apoiar a indústria de semicondutores e energias renováveis. Esse tema da transição energética tem marcado os discursos do governo e também os programas ao longo desse primeiro ano de governo. Na sua área, ele apareceu muito em programas para a descarbonização dos automóveis. Combustíveis, renovação de frota, de carros e caminhões. O que o senhor pode nos falar do que foi feito nesse aspecto? Olha, foi feito um programa para estimular o setor automotivo, a indústria automotiva. Porque ela gera muito emprego em toda a cadeia, uma cadeia muito longa. Então, o governo reduziu a carga tributária. Ele deu um crédito tributário para vender mais automóveis. Para ter uma ideia, no dia 30 de junho, foram vendidos 26.700 veículos num dia. Num dia. E qual o critério para ter esse crédito tributário? Social, carros abaixo de R$ 120 mil de preço. Ambiental, eficiência energética, quem polui menos, motor que polui menos. E densidade industrial. Fabricar no Brasil, não apenas montar. Foi um sucesso absoluto. A outra foi renovar a frota de caminhões e ônibus. Então, dizendo, olha, te dou um crédito, o governo reduzindo impostos, ajudando a economia, ajudando a população. Eu reduzo em até R$ 99 mil, mas nós vamos tirar um caminhão velho ou um ônibus velho da rua. Com mais de 20 anos, que é muito poluente e tem problema de segurança, quebra, problema de acidente. Então, também foi um sucesso a renovação de frota, procurando trazer mais segurança às rodovias e também despoluição. E ainda nesse sentido de ter um transporte mais limpo, essa semana o Conselho Nacional de Política Energética decidiu antecipar aquele aumento do índice de biodiesel no diesel brasileiro. Isso também tem um impacto para a descarbonização e para essa energia mais limpa. Exatamente. Ela tem essa medida que foi tomada, passando de B12 para B14. Ela tem, primeiro, um impacto ambiental. A gente troca um combustível fóssil poluente, que é o diesel, por óleo vegetal. Portanto, um ganho ambiental extraordinário. Segundo benefício é emprego, porque o Brasil é grande produtor de agro, de soja, de mamona, dendê, girassol. Então, você vai agregar valor, ter uma agroindústria e gerar muito emprego também no país. E o terceiro, deixamos de importar diesel, porque o Brasil é um grande exportador de petróleo bruto, mas é importador de gasolina e diesel. Então, nós vamos deixar de importar diesel dos Estados Unidos e vamos produzir aqui no Brasil o biocombustível. A soja virando óleo vegetal para o combustível. Então, é um triplo ganho. Aliás, esse programa começou no primeiro mandato do presidente Lula com B3, colocando 3% de bio no diesel. Deu tão certo que passou para B7, B10, B12 e agora foi para B14. Aliás, o Brasil, um exemplo. O etanol. Além de ter o carro só com etanol, tem o carro flex. E quando usa gasolina, 27 por meio é etanol, 27,5%. Aliás, o presidente Lula, o presidente Biden e o primeiro-ministro da Índia, Modi, criaram a aliança global pelos biocombustíveis com o objetivo de despoluição, reduzir a emissão de carbono e geração de emprego. Viz presidente, vamos falar um pouquinho de comércio exterior. O Brasil se tornou o segundo país que mais atrai investimentos direto, investimentos estrangeiros. A expectativa é fechar o ano com um recorde de exportações dos nossos produtos, os produtos brasileiros. Que números o senhor destacaria nesse contexto? Olha, eu destacaria primeiro a exportação recorde. Mesmo com o mundo crescendo um pouco menos e preço de commodity caindo, nós estamos com um número recorde de exportação. Deveremos passar 340 bilhões de dólares. Exportação de soja, minério de ferro, petróleo bruto, carnes, açúcares, celulose, café. Então, nós tivemos um ano maravilhoso em termos de exportação. A outra é o saldo da balança comercial. Vai passar de 100 bilhões de dólares entre o que eu exporto e o que eu importo. Então, o Brasil pode chegar a 350 bilhões de dólares de reservas internacionais. A outra atração de investimento externo chama IED, investimento externo direto. O Brasil é o vice-campeão. O primeiro do mundo é os Estados Unidos. O Brasil, que era o quinto, passou a ser o segundo que atrai investimento externo direto. Nós somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial, com subsolo que vai de petróleo, gás, lítio, nióbio, ouro, minério de ferro. Uma agricultura mais competitiva dos trópicos, batendo recorde de safra. Uma indústria diversificada, vai de produtos mais simples a avião. A Embraer é um sucesso absoluto, inclusive a Embraer defesa. Então, o Brasil está atraindo investimento. Democracia consolidada, inflação em queda, rigor fiscal, nova lei do arcabouço fiscal e a reforma tributária, que vai impulsionar o PIB. Reforma tributária traz eficiência econômica. Ela é histórica. Há 40 anos, desde o meu tempo de prefeito, se lutava pela reforma tributária. Por que ela vai atrair mais investimento? Porque ela desonera, ela tira cumulatividade. Então, ela desonera totalmente investimento, vem investir no Brasil e desonera totalmente exportação. Porque acaba com a cumulatividade. Então, eu acho que o Brasil dá um passo muito importante. Os estudos mostram que em 15 anos, o PIB brasileiro pode crescer 12% em razão da reforma tributária. É quase 1% a mais ao ano. Vice-presidente, a gente não pode encerrar sem pedir que o senhor faça, então, uma avaliação desse ano e dizer o que o senhor espera, o que todos nós podemos esperar para 2024. Olha, eu acho que nós tivemos um ano que termina bem, primeiro ano do governo do presidente Lula, com reforma tributária promulgada, promulgada, a legislação do arcabouço fiscal promulgada, o PIB, que a expectativa era crescer 1%, chega a quase 3%, inflação em queda, juros em queda, risco Brasil caiu de 254 para 137, o emprego subiu, a renda subiu, porque quando a inflação cai, o meu dinheiro compra um pouco mais. Então, eu melhoro a renda da população. Qual a expectativa para o novo ano? Eu acredito que muito positiva, porque com a reforma tributária já aprovada, você estimula mais investimento. E investimento é fundamental para a geração de emprego e renda. O Brasil, o presidente Lula colocou o Brasil como protagonista dos três grandes debates do planeta. Segurança alimentar, segurança energética e clima. Então, o Brasil é o grande protagonista desses temas e isso atrai investimento para o país. Então, a expectativa é positiva. E continuar esse trabalho não pode acomodar. Então, agora é votar as leis complementares da reforma tributária. Mas vejo com um otimismo realista que nós estamos no bom caminho do crescimento. Vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, muito obrigado por sua entrevista à Voz do Brasil. Muito obrigado, Luciano. Obrigado, Mariana.